Música Quantas vezes eu te disse coração Para não se envolver com a ilusão Mas você me ignorou Outra vez se apaixonou E agora eu sofro, pois você errou Coração, não me maltrate assim Jogando com amor Você perde no fim Outra vez você vai se entregar E sem pensar que pode Mais uma vez me machucar Coração te acalma Deixa a maré baixar Parece ignorar e simplesmente vai Novamente se apaixonar Para não se envolver com a ilusão Mas você me ignorou Outra vez se apaixonou E agora eu sofro, pois você errou Coração, não me maltrate assim Jogando com amor Jogando com amor Você perde no fim Outra vez você vai se entregar E sem pensar que pode Mais uma vez mais uma vez Mais uma vez me machucar Frutua sem parar E assim me joga Nesse mundo Vai de mim Coração, o tempo todo te apressa Deu uma vez Deu uma vez